Tô gravando, Vini, agora? Vai gravar isso? Tô gravando. Então, beleza, então. Cala a boca, então. Fechou? É legal que o Vini avisa, mano. Eu fico muito feliz com isso, mano. É, o Vini nunca avisa, mano. Caramba. Eu acabei de iniciar, seus filhos da puta! Mas tem que avisar, mano. Mas não quero avisar, eu quero render muita coisa pro vídeo aqui, os caras xingando, pá. Não é xingando, mano. Às vezes a gente tá falando coisa que não é pra ser falada. Óbvio que não, né, cara? Óbvio que não. Óbvio que não muito mesmo, cara. Óbvio que sim, mano. Óbvio que pode vazar tudo. Tem que vazar, mano, pra dar view. Tá, view, é. Vamos estragar. Vida relacionada de todo mundo. É, isso. Só sei que eu tô de drone, cara. Com drone eu mato geral. Pô, sabe que podia ter esse jogo aqui, mano? Imagina ter aqueles drones voadores, mano. Aí ia ficar top, hein. Cara, sabe o que podia ter também? Passarinho. Não, podia também, sabe o que? Passarinho robótico, imagina. Nossa, eu só tenho robótico. E também sabe o que? O que? Fica isolante, que eu tô botando tua boca, mano. Só falar merda. Pô, bitch, girando a way. Pô, bitch, girando a way. Eu acho que tinha que ter um drone voador com uma metralhadora, cara. Eu acho que ele tá top. Pô, que tinha... Poderia ter tipo uma bomba atômica também, né? A gente já chegava de lado na casa, acabou a partida já. Verdade, óbvio que é homem-bomba, né, mano? Fica a dica aí, óbvio que é homem-bomba. Fica a dica aí, óbvio que é homem-bomba, mano. Fica a dica aí, óbvio que é homem-bomba. O desativador foi protegido novamente. Uhul! Vamo lá, parceiro, vamo lá. O bagulho é doido, velho. Vamo lá, parceiro. Vai, Jélio, faz alguma coisa que presta. Vai, mata alguém. Não, Jélio, cuidado, Jélio. Cuidado, que o Yag tá lá na... Não, é lá na frente, lá do outro lado, velho. É lá do outro lado. Foi amistado. Pela câmera, pela câmera. Caramba, mano. O cara não morre nem a pau, bicho. Seis de vida aqui, mano. Tô lascado. É, você tem que matar ele com bala, cara. Com pau fica meio difícil pegar, mas tá distante. Ô, bitch. É, de onde o cara levou isso? Mas eu dei muita bala nele, mano, na moral. Mas tu morreu? Não, morri. Tô com seis de vida, vou morrer. Ou seja, desdabou. Matei, véi. Cadê vocês, Didinho? Cadê? Putz. Eu tô aqui numa porta marcando que o cara abriu aqui na hora que eu tava passando. Ó lá, ó. Ô, bitch. Cadê os nego? Pior que eu não posso fazer nada aqui, mano. Porque se não eu morro. Cadê você? O cara pendado do meu lado eu morro, velho. Ai, caramba. Como assim, mano? Mano, olha o tanto de... Deixa eu ajudar, cadê? Cadê, cadê o nego aí? Cuidado, Igele. Eu vou correr aí, calma aí. Vou lá pegar o... O aparado lá. Corri. Beleza. Preparar pra explosão! O desativador está seguro agora. O desativador foi... Nossa, é de baixo. Boa, mulher. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Tem alguma coisa lá naquele lugar lá que tem lá. Se tiver no abismo, vale. Desse tempo. Marca lá, marca lá que tem em cima, mano. Peraí, pinguim. Vou avançar. Pô, dá pra plantar aí, Didi. Beleza? Ó, tem um cara aqui só. Marquei onde tá um cara. Marquei, marquei. Tá escada, tá escada. Porra, eu falei escada, hein? Tem um aqui, eu acho que um em cima. Peraí, Didi. A minha visão é amarela, né? Mirar. Pô. Calma aí. Mas tá furado ali, mano. Vou pegar ele, vou pegar ele. Olha lá pra outra porta. Vou pegar ele aqui. Ele não vai ter não, mano. Ele não vai ter não, deixa eu te falar. Pô, ferrou, mano. Ferrou não, velho. Eu vou jogar uma granada nele aqui, Didi. Se eu conseguir chegar perto. Ai, caramba. Joguei de novo. Matei. Restam 15 segundos. Plantar, tem que plantar. Planta, 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 planta. Pode plantar, pode plantar. 10 segundos. Pode plantar, pode plantar. Olha, eu tô plantando, me dá cover aí. Retam 5 segundos. Plantei, plantei. Desanimamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Ah, morri, mano. Mantei, galera. O Bench, Bench. Matei. Ah, mano. Eu ia... Puta, que pariu, velho. Ufa, mas tudo bem. Ganhamos. Ganhamos. Olha isso. Olha a precisão. Ah, eu ia matar esse Bench, mano. Eu ia matar esse outro, velho. Eu ia matar esse outro, mano. Pô, mas eu ia matar o Bench, mano. Pô, você deu o maior azar, mano. Você correu em cima do cara, velho. Ah, mano. Nossa, essa foi boa demais, mano. Mas tá bom. Mas eu ajudei aqui plantando a parada, senão a gente ia perder no tempo. Você joga muito, Didi. Por isso que você é o capitão do time, cara. Por isso que você é o capitão do time. Cara, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz agora. Tô muito feliz, cara. Cara, eu fiz 4 kills, mano. Você é Jane, Glash, cara. Parabéns, mano. Você merece. É, eu sou o melhor Glash, cara, do planeta Terra. A Terra sem você não seria a mesma coisa, cara. Não, não seria, cara. Com certeza. Não. Não ia ter ninguém. Não tem área e as bolas protegidas. Não tem ninguém pra ser Glash, cara. Incrível. Muito melhor mesmo. Eu vim dizer que é melhor, não acredito. Não acredito mesmo. Não mesmo. Comunicado com os meninos. Acharam uma bomba? Não, não. Não é mesmo. Literalmente, não é. Olha, vou te dizer uma coisa. Você não é, não. Não é, não, cara. Desculpa aí. Não fica ofendido, mas não é. Parede protegida. Eu tô não acreditado. Arame carpado colocado. Não acreditar é estranho. Não tô nem aqui perdido, hein. 10 segundos, retém. Olha, precisou de um reforço aqui na tela da cozinha aqui. Se alguém quiser, por favor. Já foi dois, já. 5 segundos e contando. Tem, Zé? Zé, ele tem que ter. Tem não, meu querido. Tem não, tem não. Tem não. Vamos localizar uma bomba. Filmar a apuração hostil. Plantado e de acertado. Alguém tem um reforço não? Reforma do novo, carregador. Agora aqui, galera. Armadilha na pancada. Deixar a porta é da hora também. Você que gastou aqui, Vini? Pra abrir aqui? É, eu não vou usar 12, mano. Relaxa. Ah, tá. Boa. Estou falando, mano. Quando o Didi pega a periba na mão, você sai pra longe, velho. Sai pra longe. Galera, ali. Ali na porta, ali, ó. Ali, ó. Hã? Na porta ali, porra. Já tá aqui, ó. A porta ali. Ali, porra. Estou vendo ali, porra. Mano, tem um drone por aqui, velho. Nossa, o cara é desesperadão com aquela C4 ali, hein. Porra, tomei lá de trás, pra ser. Nossa, tomei do Thermite lá de fora. Calma, galera. Não mete a cara, não, mano. Ah, não meti a cara, não. Estou aqui quietinho, aqui. Segura aí, Didi. Segura aí. O Thermite, se você der brecha, ele vai te matar daí. Não, mano. Não mata um. Não olha, velho. Não olha, não olha, não olha. Não, mas é que eu não tenho ângulo pra ver lá, não. Caramba, mataram da porta. Rubei e matei. Porra, vou. Grande, onde? Ah, tá bom na bola, gente. Mano. Ô, Vini, você tá fazendo o que, Vini? Tá caçando, coçando o saco, mano? Não é. Porra, meu corbão do Q. Deu, meu Deus. Deu 70 tiros. Que isso, Vini? Caraca, Vini. Tá burrão, hein, mano. Tá burrão, hein. Tem que parar de jogar a battleground. Não, é lá mesmo, Vini. Não, não, não. Lá mesmo. Vini, não olha pra trás, não, meu anjo. Não, não dá cara não, Vini. Não dá cara não, mano. É lá na... É na porta daí da esquerda, cara. Vini, cala a boquinha, cala a boquinha. Deixa eu ouvir, cala a boquinha. Abriu. Ele deu um fake, mano. Vai lá, tá lá, tá lá. Desativador de bomba em posição. Deu fakeão mesmo, tô vendo. Fakeão. Não, não tem o que fazer, pô. Cadê ele, mano? Ele tá atirando em mim lá de dentro. Não, ele tá straifando, ele tá straifando, cara. Tá aberto ali com o termite? Ele tá atrás da bomba. Ele tá atrás da bomba. Ele tá atrás da bomba. Não, não, ali não. Só abriu uma linha na esquerda ali. Ele tá atrás da bomba ou não? Ele tá atrás da bomba. Tá atrás da bomba. Ele tá atrás da bomba. Tem dois, tá? Tem peido mais não pra jogar lá? Tem só um. Boa, garotão. Tá top, Vini. Boa, moleque. Top. E ruxar, mano. Não adianta. Olha lá. Não tinha ninguém atrás da bomba, hein. Tava no que ele tava falando, ó. Tinha não. É a cauda do Didi, mano. Você não tem que falar não. Eu falei na esquerda, pô. Deixa o capitão falar. Ah, pô. O gel é ruim. Não, sabe o que ele tava fazendo aí? Ele tava estreando dando tiro pra só tirar a tua atenção, entendeu? Então, mas pra mim, é. O gel ficou falando. Eu tô atrás da bomba. Tá atrás da bomba. Relaxa, galera. Agora eu garanto o jogo. Ah, meu Deus do céu. Agora eu garanto. Agora é mais quatro kills. Ah, meu Deus do céu, velho. Na moral. Relaxa que agora eu garanto o jogo. Ah, eu vou de fios agora só pra destruir o gel também. Vou matar todo mundo nessa merda. Vou matar até o gel, velho. Se ele der mole, eu mato ele também. Você é o primeiro cara a fazer seis kills no jogo. Não, velho. Eu já fiz... Eu já fiz três, mano. Eu já fiz mais três, assim. Mas só dos nossos times, assim. Já matou uns três, né? E nós temos. O que que foi? Foi você que um dia que jogou a C4 sem querer e matou a galera que tava pegando colete? O drone achou uma bomba. Não, nunca fiz isso, não. Foi alguém de nós, mano. Foi o do God não, mano? Não lembro. Eu lembro, mas foi bem no início, cara. Não foi... Mas não fui eu, não. Ah, olha a parada. Ah, é lá no outro Fred. Faltam dez segundos. Ah, moleque, eu me escondi, hein? Da hora. Parabéns mesmo. Você o que é? Top. Onde dá um? Você é muito pica. Você é o escondidão, né? Você é pica. Aqui, calma, calma. Pichu. E aí, velho? Tá viciadão, hein, Pikachu? Que isso, mano? Que isso, velho? Preciso recarregar. Aonde o nego tá lá fora? Já voltou já. Ali, ó. Lá na ponta? Panela aberta ali, ó. Ali, ó. Tô marcando, caralho. Mas já voltou já, pô. Vai atrás não, Geli. Vai atrás não. Não, deixa o Geli. Vai, vai, Geli. Vai lá, vai lá, vai lá. Confio. Vai, 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 vai. Ah, bora. E onde, mano? O cara já matou já. O cara não dá cover nenhuma. Pelo amor de Deus. Pô, o cara saiu, me matou. O nego ficou olhando. Ai, dá bunda, mas não dá uma dessa, né, Didi? Pelo amor de Deus, mano. Tá falando comigo? Tô falando do cara que fez merda. Ah, tá. Porque eu que não fui, meu querido. Eu não tô falando que foi você, amigo. Você é o melhor. Didi tá perdido, mano. Eu tô perdido. Eu tô olhando aqui. Os caras tavam sendo toda hora. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi pro seu novo. Galera, eu tô sendo avistado, velho. Ué, só destruiu a câmera, Geli. Porra. Ah, cheio. O desativador não tá mais sob sua guarda. O cara joga a repulsão que você é mais de 50 anos. Não sabe que tem que destruir a câmera. Meu Deus do céu, mano. Não, eu sei, mas... Ai, meu Deus, eu tô sendo avistado, gente. Ai, me ajuda, meu Deus. Ai, me ajuda, socorro. A equipe inimiga tem drone também. Ai, Jesus. O desativador foi recuperado. Ai, que medo. Ai, que medo. Me ajuda, me ajuda. Socorro, papai. Vem, lixo. Vem. All glass. Aqui nós mata, desgraça. Tô com dois de vida, mano. Preciso agir de alguém. É, mas você não é o cara que mata? É, ué. Não tem problema nenhum, né? Você vai matar, pô. Tem que subir. Sobe mais um, Geli. Sobe mais um. É seu amigo que tá aí, cara. Sobe mais um e desce aí que o Diddy... Pera, pô. Tá, vamo lá. Vai cair lá? Posso? Posso? Calma aí. Cai, pode cair. O Diddy... Valeu, mano. Valeu. Vai, isso. Valeu, valeu. Ressuscita nosso matador, hein, Diddy. Isso. Agora é sim. Se não lascou-se. Que isso? Da onde passei? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Caralho, o cara saltou pra mim pegar, mano. Ah, matou nosso matador. Fodeu, mano. Já era. Ó, o cara vai plantar, hein. Planta, filho. Vai plantar lá, Diddy. Tá plantando, tá plantando. Desativador pronto e ativado. Mira aí, Diddy. Mira aí, mira aí. Vai sair daí. Último inimigo sobrevivente. Boa, Diddy. Aí, aí, aí. Mano, olha aí. A gente atira e não acerta, mas o cara acerta qualquer coisa, mano. Olha isso, cara. Corta a esquerda, ô, pinguim. Mano, na moral. Tá pra esquerda. Isso. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Mano, nunca ninguém ia achar aquela bomba que o cara plantou, velho. Nunca. Nem viu onde ele plantou. O cara pode matar todo mundo, mas não ia achar a bomba nem a pau. Pô, cadê nosso matador, velho? Só vim matar um. É, já matei cinco, né, meu parceiro? Ah, não, 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 não. A gente tá falando dessa de agora que você falou que ia matar. Essa aqui, mano. Eu queria fazer seis kills nessa rodada aí. Bem, desculpa. Cara porco, mano. Quem fez isso? Cara porco. Quem fez isso? Quem arrotou, mano? Na moral, quem arrotou? Você é muito porco. Você consegue falar sem sotaque, Vini? Não. Tenta. Pra mim, eu não tenho sotaque, velho. Não, na real você tem, sim. Então. Por isso que eu tô falando, velho. É a mesma coisa que eu falava. Fala sem ser carioquinha. Mas eu consigo. Mas eu consigo, sim. Lógico. Você não consegue. Ah, você é o melhor, né, Jéssica? Ué, o cara é muito porco. Ué, o cara é muito porco. O cara é muito porco. Você falou igual eu, mano. Exatamente. Agora eu tô falando. O cara é muito porco. Você consegue falar isso? Não, ué, aí eu vou ser carioca. O cara é muito porco. Não, não é porco. É porco. Porco. Cara, eu tô falando igual você tava falando, mano. Aquela boca, Lixo. Exatamente. Agora eu tô gostando. Tem que ser mais assim. Você não tem que gostar de nada, não. Não pergunte a minha atingada. Ei, tem... Que isso? Que isso? Como assim, mano? Oxe, mano. Como assim? Calma, Jélio. Foi... Foi... Tô tentando matar o drone, mano. Calma, deixa eu chamar de merda assim também gratuitamente, cara. Ah, xão. Vai se fuder, mano. Porra. Tá maluco, caralho? Tá maluco, filho? Meu nome é Jeliclash, moleque. Quem faz isso sorriu, porra. Carregando o munic... Nossa, tô fudido, mano. Tá precisar, né? C4 plantado. Não! C4 plantado. Que pariu. Inimito. Pô, será que é muito ruim, mano? Cruz. Galera vai entrar lá em cima. Vamos, vamos, vamos. Toma. Derrubei, derrubei o cara ali. Ó, vai... Ó, ó o maluco, ó. Fominha, ó. Vai morrer. Nossa, foi lá, buscou ele e limpou ele, mano. Nossa, bicho. Testa um agente inimigo vivo. Nossa senhora. Tá de propósito, né? Tá de propósito, né? Ah, vamos eliminar a propósito, né? Pronto. Confundiu o inimigo. Jeliclash, jogou muito aí. Foi matador nessa. É pra lurar, mano. Jeliclash foi matador nessa, hein, mano. Eu só fui o pistolador e o simulante, mano. Porra, chulai, eu já acho. Mas que rar aí, na mão. Amém.